Faz assim não, agora não, de novo não, machuca não, por favor não Você faz esse jeito que é pra maltratar o doido do meu coração Agora sim, mostra a sua sensualidade pra mim E toda vez que você mexe eu fico doido Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer E toda vez que você mexe eu fico doido Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer Faz assim não, agora não De novo não, machuca não, por favor não Você é desse jeito que é pra maltratar o doido do meu coração Agora sim, mostra a sua sensualidade pra mim Mostra a sua sensualidade pra mim Mostra a sua sensualidade pra mim E toda vez que você mexe eu fico doido Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer E toda vez que você mexe eu fico doido Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer E toda vez que você mexe eu fico doido Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer E toda vez que você mexe eu fico doido Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer Mexe pra mim Mexe pra mim Mexe pra mim Mexe pra mim Doidinho por você, com essa sensualidade que não vai querer Mexe pra mim Ooh Mmm Oh 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 Ah